E os meninos de Goiás cantam aí, encerrando o nosso programa de hoje. Você não tem coração, não ganha não, que eu estou em pé de guerra. Você não tem coração e nem razão, quem muito fala muito erra. Olha, não venha me cobrar amor, que eu não me devo explicação. Deu tudo errado, por favor me esqueça, deixe seu choro de amor e sedução. Vou cair fora antes de eu ir ou fechar, você falou que ia me amar pra sempre encadei. O que você me prometeu, fez de promessa que eu guardei na minha mente. Mas só que nada disso aconteça, pá. Você não tem coração, não ganha não, que eu estou em pé de guerra. Você não tem coração e nem razão, quem muito fala muito erra. Você não tem coração, não ganha não, que eu estou em pé de guerra. Você não tem coração e nem razão, quem muito fala muito erra. Solta a voz! Olha, não via me cobrar, amor Que eu não me devo explicação Deu tudo errado, só vou me esquecer Esse seu jogo de amor e sedução Vou parar e ver antes que eu enlouqueça Você falou que ia me amar pra sempre Cadê o que você me prometeu Fez um promesso que eu guardei na minha mente Mas só que nada disso aconteceu Você não tem coração Não venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão, tem muito falado por ela Você não tem coração Não venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão, tem muito falado por ela Solta, vai, vai Você não tem coração Não venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão, tem muito falado por ela Você não tem coração Você não tem coração Não venha não, que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão, tem muito falado por ela Faz barulho! Você não tem coração, tem muito falado por ela Você não tem coração, tem muito falado por ela O que é isso?